Frota de carros da Alerjic seria doada para a segurança se perdeu pelo caminho e foi parar em outros órgãos públicos. A promessa de frear os gastos acabou, na verdade, acelerando as despesas com carros particulares dos deputados. Rodolfo. Como diz o ditado popular, é como trocar seis por meia dúzia. O que se gastava de um jeito, agora se gasta de uma outra maneira, só que da mesma forma. Você entendeu? Vamos então explicar. Em dois meses, 31 deputados da Assembleia Legislativa do Rio gastaram 212 mil reais com seus veículos. Os gastos são de combustível, pedágios e estacionamentos. No início do ano, a título de economia e ética, a Alerjic acabou com a frota de 143 carros. Mas ontem, durante a reportagem dos parlamentares que triplicaram os gastos com viagens aéreas, o SBT Rio também mostrou que só no mês de maio, de acordo com o portal de transparência da casa, foram desembolsados do dinheiro público 153 mil reais com despesas que vão muito além do combustível, do pedágio e também do estacionamento. Essas despesas somam aluguel de veículos caros, bem confortáveis e blindados. Ou seja, a Alerjic continua gastando aquilo que ela mesma extinguiu e gastando muito para dar regalias aos seus deputados, que agora explicam que o dinheiro usado nos carros não é da verba da casa, mas sim proveniente da cota de quase 27 mil reais que cada gabinete tem direito. Para fazer o que quiser, seja para viajar pelo ar, em terra, rodando confortavelmente a distância que quiser, gastando e pagando o que quiser do dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos. Só para ser exato, 21 parlamentares estão na lista desses gastos, usando o dinheiro para alugar os carros. Os campeões desse tipo de gastos são Alexandre Conoplor, do PSL, com 21 mil reais. Empatados, no segundo lugar, estão Daniel Librelon, do PRP, Samuel Malafaia, do DEM, e subtenente Bernardo, do PROS, que alugaram dois carros cada um, com valores que chegam a 10 mil reais. Mas tem mais, dos 21 deputados que usaram esse benefício, oito deles alugaram na mesma locadora, Horizonte Veículos. E como nós já estamos acostumados a dizer, quando o assunto é alerje, nada para por aí. Há três anos, quando a casa decidiu acabar com a regalia da frota, a promessa era de que esses veículos fossem todos para a segurança do Estado. Só que você acha que isso aconteceu? Nada disso. Além de ter deputado usando verba para impulsionar a sua própria divulgação em rede social, 30 veículos dos 143 que pertenciam à casa foram parar em outras mãos, e não para a nossa segurança. A frota foi dividida para as prefeituras de Aperibé, Belforrocho, São João de Meriti, São José de Ubar, Porciúncula, Paulo de Fronten e Conceição de Macabu. A imprensa oficial recebeu um carro, e os vereadores de Itaperuna também foram beneficiados com um veículo. As secretarias de Casa Civil e de Defesa Civil do Estado também foram presenteadas. Cinco carros cada. Nesta quarta-feira, o presidente da LERJ, André Siciliano, do PT, abriu a sessão em plenário, defendendo que houve economia com o fim da frota. A deputada Marta Rocha é uma das poucas parlamentares que não aluga carros, e não aceitou a verba de gabinete. Embora essa verba seja destinada ao parlamentar, esse dinheiro é público. Portanto, dois pontos têm que ser observados. Primeiro, o uso dele não é usar para qualquer tipo de coisa. Esse é um dinheiro público, e ao final deverá o deputado prestar contas do uso adequado do dinheiro público. Flávio Zerafini, do PSOL, criticou o uso da verba sem justificativa, transparente. E não é usar o dinheiro público como quer e como quiser. Os gastos têm que responder ao interesse público. O deputado não pode usar gasolina, não pode usar passagem, não pode usar estrutura pública para evento privado ou para evento partidário. Só pode se for algo realmente público e que corresponda ao interesse da população. E aí